Fala galera, e aí, beleza? Esse é o canal Levan Vick no Controle, eu sou o Levan Vick e eu tô há muitos dias aí sem fazer a saga VIP Zero, free to play, né? Bom, antes de mais nada peço pra quem se inscreva no canal, quem ainda não é inscrito, né? Pra continuar dando essa força aí, deixando também o like, o apoio é tremendo, né? E os comentários, o que vocês estão achando nos comentários. Galera, hoje é o... deixa eu ver aqui... hoje é o dia... é o décimo nono dia que eu estou logando nessa conta, né? De um total de 20 dias, eu não deixei de fazer nenhum... nenhum login, né? Não deixei de logar nenhum dia nessa conta aqui no server 48, é só que eu fiz algumas loucuras aí, gastei diamante pra caramba, aconteceram alguns probleminhas aí no decorrer do game, né? E hoje é dia de rodar a Bandit, né? Eu não fiz ainda o vídeo da minha conta principal, mas eu vou fazer aqui... Bom, hoje tem aí o... o... o Halmaru, o Halmaru não, o Benimar 2003, deixa eu pegar o grátis aqui já... Você vê que o pessoal aqui já tá naquela pegada, hein? Já tem nego aí com... 3.500 pontos, né? É... provavelmente aí os... os cachers do... do servidor. Como a gente não tem... é... hoje eu tenho aí possibilidade de fazer 1.100 pontos, vai? É, 1.100 pontos. Mas não pretendo fazer isso. Vamos rodar a Bandit aqui pra ver quanto que vai sair. Vou rodar a primeira. 1.128, beleza, tá na média. 1.522, foi bom. Nossa, péssimo, 1.186. 1.68, adeus. 3.000, nossa. É... Não foi bom, mas não foi ruim também, foi na média. Dá pra rodar mais um? Dá pra rodar mais um. 7.062 tá na média também. É... já foram a 5? Não lembro. É, já foram a 5. Bom, então eu fiquei aí com 10.439, não tenho condições nem de fazer 2.000 pontos. Então, me ajudaria bastante, né? O Benimaro aí no... Nesse servidor aqui. Mas eu como tenho certeza que o pessoal vai, por ser um boss e por quase ninguém vai fazer um investimento, eu vou guardar meus diamantes aqui nesse server. E... vou deixar pra ver o que vai vir no próximo mês aí. Aí eu tento fazer uma compra aí e tirar no drop, né? Porque mesmo se eu conseguir aí 20k, vocês viram no meu último vídeo aí da minha conta principal, eu joguei mais de 30.000 aí pra conseguir... 30 não, quase 30 na verdade. Pra poder tirar o personagem lá no draw, né? O Crazy Ori. Então a gente tem que tomar um certo cuidado. Deixa eu já me logar aqui e registrar no... No Clube Battle, né? Essa semana eu perdi duas lutas de treinamento. Acabei me ferrando. Não peguei as recompensas do torneio aqui, né? É, bom. Deixa eu só me registrar, depois eu arrumo aí a sequência de lutadores. É, bom, galera. Novidades aqui. É, se vocês podem ver aqui, eu coloquei um Shin. Agora no meu time tem um Shin mais um. Eu tirei... Eu não sei se no meu vídeo anterior eu já tinha a Vice. Então eu coloquei a Vice no meu time. Já upei aí o máximo que eu consegui upar. O Shin eu tirei ontem. Eu tava fazendo aí algumas coisas e eu tirei ontem. Como eu não tinha muito material, eu não consegui upar ele de tudo, né? Deixa eu já arrumar ele aqui. Ahn... Skills... Aumentar as Skills dele aqui. Pronto, eu já aumentei todas as Skills. É... O que mais tem pra fazer aqui? Ah, então. Por que que eu já coloquei meu time? Por causa da passiva dele, né? Deixa eu mostrar pra vocês aqui. É, em batalha, ele aumenta... Opa! Ele aumenta a linha de trás, o ataque de todos os meus personagens da linha de trás. Então por causa da passiva dele, eu acabei trocando... Eu já tinha o Shoi, que é Purple mais um, né? Eu tava com 7.700 de Power. Eu troquei por uns 5.900. Mas a passiva do Shoi, ele em batalha, ele reduz a defesa das personagens femininas, né? E como no servidor quase ninguém tá usando personagens femininas, nesse caso o Shin, ele se torna mais eficiente, né? Então por isso que eu fiz essa troca, mesmo ele estando bem upado aqui, mas tudo bem deixar aí. Daqui a pouco a gente vai usar ele bastante no Clube Battle e no torneio diário também, né? É... Então não tem problema nenhum de eu ter gastado bastante recursos pra upar o Shoi, porque de uma certa forma ele vai me ajudar em outras partes do game aqui. Na arena, deixa eu ver como que eu tô na arena, se eu já caí... Não, na arena eu já consegui subir aí pra 115, né? Até que não tô tão ruim. É... Não tô conseguindo passar por enquanto, não sei como que eu vou fazer, eu vou ter que upar bastante essa conta. Não tô conseguindo passar do Rugal, desse cenário aqui. Mas já tô... já consegui entrar no cenário dos pergaminhos roxos, né? Que é bastante importante, porque eu já tô quase com todas as roupas deles aqui upadas em... Upadas em 45, né? Então eu vou precisar já começar no roxo, ó, quase todos eles. Esse aqui já tô no 50. Aqui eu preciso upar de... é... pra... Ah, deixa eu já fazer aqui. Deixa eu ver primeiro o que eu vou fazer. Eu preciso de... Um pergaminho... Eu preciso de dois... Eu já vou fazer três aqui, ó. Pegar o pergaminho mais três. Deixa eu ver... Vou pegar aqui. Tá difícil de passar, mas tô conseguindo aí. Que sacrifício que é começar uma conta do zero, viu? Bom, eu tenho três, agora ficou quatro. Deixa eu ver se eu consigo pegar mais dois. Mais um, mais um. Vai, mais um, mais um, mais um, mais um, mais um, mais um. Mais um, beleza. Agora eu tô com seis. Aí o que eu vou fazer aqui? Eu já vou entrar. Eu vou precisar... Vou upar aqui pra 45. É... deixa eu ver... Vou dar um... 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 um raid aqui. Vamos, filho! Aí foi. Não. Não. Olha que raiva. Não. Bom, foi. Aí eu vou ter que pegar energia. Eu já vou comprar aqui. Porque eu vou ter que gastar de qualquer jeito. Vou pegar esse aqui também pra completar mais um... Mais um... uma quest. É... Vamos lá. Peguei aqui. Peguei aqui de novo. Aí, beleza. Confirmo. Já vou upar essa... a calça da Maturi. Deixa eu ver se a Vice tem alguma coisa pra upar. Tem um pra upar. Gosto de deixar eles bem equilibrados, né? Aqui eu já preenchi todos. 45. Aqui também todos 45. Aqui falta um 40. Aqui falta um 2, 40. E aqui que já tem todos 45. E... eu vou upar aqui, ó. Como ele tá... Na verdade eu tinha que já dar... Tentar dar pro mult nele, né? Porque... Senão eu vou ficar muito pra trás. Eu vou acabar ficando sem um personagem. Por exemplo, se for um... Um Kyo que der o ult. Como ele tá na linha de trás. Se for um Kyo que der o ult. Provavelmente eu vou perder o Shin, né? Aí... A estratégia de... O aumento já tá aqui. Já vou aumentar aqui. Beleza. É... O que que tá faltando pra poder dar pro mult nele? Deixa eu ver. Falta muita coisa? Ixi... Falta muita coisa. Caraca. Lembrava. Deixa eu ver se tem um... Se eu posso comprar alguma coisa. Eu tenho... Um pouquinho de gold, mas... Vamos ver. Vou comprar isso aqui. Que eu tô precisando. Não tem nenhum cinza. Que droga. Isso aqui eu tenho bastante. Isso aqui tem um bastante. Vou comprar a estrela. Eu não vou comprar não. Eu vou comprar a poção. Deixa eu ver. Aqui também eu não tenho. Aqui também eu não tenho. Aqui eu tenho 700. Deixa eu pegar as quests que eu já completei aqui. 420. Quanto que falta pra eu chegar no 52? Falta pouquinho. É... Deixa eu ver. O que tem aqui? Ah, energia. Putz, eu perdi energia. Caramba. Putz, energia. Eu precisava bastante dessa energia aqui. Ah, ferra-se. Vou comprar. Não deveria, mas vou comprar. E vou comprar a segunda. A segunda com 50 aqui. Porque eu vou tentar transformar o Xim aqui. Da Promote nele. Opa. Vamos lá. Tentar pegar 24 aqui. Olha quanta energia aqui vai. Não aumentou nada. 4 ainda. 6. 7. 11. Eu preciso fortalecer o Xim. Porque senão a minha estratégia é deixar ele na linha de trás. Não vai adiantar nada. Foi? Não. Foi, não. Foi, não. Foi. Vamos lá. Pegar oito aqui agora. Beleza. E vou pegar aqui esses oito também. Estou dando umas travadas na internet. Vamos. Vamos. Aí, foi. Pronto. Dei Promotes. Completei mais uma quest, inclusive. Mais dois. Pior que eu preciso. Eu preciso de muito mais, né? Pra... Eu queria ativar logo a Fight Soul dele. Como ele é um Wild. Eu queria que ele já ultasse no primeiro round, né? Mas, devagarzinho. Mas, devagarzinho, a gente vai, a gente vai upando aqui. Então, não tem problema nenhum. Bom, com esse Promote aí, ele já foi pra 6347, já tá se aproximando já no Power que tinha o Shoy. Então, não foi um investimento tão ruim assim. É, eu vou fazer o seguinte, eu vou guardar, porque eu preciso dar mais Promote ainda. O que que eu vou fazer aqui, a quest... O que que eu vou fazer aqui, a quest... Vou pegar essa quest aqui. O que que eu preciso fazer? Challenge? Já vou fazer a Challenge de Golds. Já vou pegar o Golds aqui. Um pouco de Golds. Galera, no meu começo... É... Tem gente que não faz isso, tem gente que acha que é desperdício. Mas, depois de um certo momento, depois que eu tava lá pro... Eu acho que já no Level 40 ou 30 e pouquinho. É... Eu comecei a fazer umas comprinhas aí, adicionais no Bar com Gold. Mas, com 180 de Gold. Por causa das comidas. Então, é... Pra quem tá começando aí... E quer... Aumentar a sua Priority. Eu sugiro, né? Que vocês façam pelo menos uma compra. Uma compra diária. Se você já fizer uma compra diária, você já vai... É... Todo dia você vai aumentar um pouquinho do seu... Da sua Priority. Tem outras maneiras também de você subir a Priority. Mas, no começo... Por exemplo, você comprar lá na Store, né? Mas, no começo, você vai usar a Honor Store e a... E a Trial Store pra outras coisas, né? Eu, por exemplo, tô comprando pedaços da Vice. Né? Fragmentos da Vice. E tô comprando fragmentos do Kenzo pra o Pyreys o mais rápido possível. Então, por isso que eu não tô gastando essas moedas pra subir Priority. Depois que eles estiverem lá, já bastante na frente... Aí, eu vou começar a comprar as comidas lá com essas moedas, né? Por enquanto, não. Então, ó... Já vou completar aqui mais uma... Uma Quest. É... Cadê? Vou completar essa daqui. Beleza? Quanto tá faltando pra eu subir pros 52? Ah, só 10. Beleza. É... Então... Eu... Eu venho aqui... Ah, opa! Fiquei errado. Eu venho aqui no bar. Eu vou comprar o Free. Ah, eu gravei o vídeo. Eu acho que eu não subi o episódio. Onde eu falei... Quando eu acabei tirando o Shoy... Eu não sei... Se eu já falei, eu vou repetir aqui, tá? Quando eu tirei o Shoy... Vocês veem que eu começo a fazer as coisas muito rápido. E às vezes acabo clicando onde eu não devo clicar. E aqui foi a mesma coisa. Eu abri aqui, né? Eu entrei no bar. Eu abri aqui. Eu dei dois cliques aqui, ó. Embaixo no Terry. De novo. Aqui embaixo no Terry. Eu dei dois cliques aqui. Entendeu? E... Ué, por que não tá aparecendo o... Deixa eu ver aqui. Bloqueio. Toque na tela. Eu não sei por que não tá aparecendo o toque na tela. Mas eu tô tocando aqui embaixo no Terry, tá? Então... Eu cliquei aqui duas vezes. Aí na segunda eu acabei comprando 2280 aqui. É... Fighter garantido. Então... Por isso que os meus diamantes estão baixos, né? Eu deveria estar aí com pelo menos 13, 14k de diamantes. Eu acabei gastando aí sem querer. Então tomem cuidado aí de querer fazer as coisas muito depressa. Vocês acabam se ferrando. Tudo bem que eu tirei o Shoy, né? Mas se fosse um Robert que eu ia usar ele, assim, durante bastante tempo pra frente, eu ficaria muito mais feliz. Ou até o próprio Terry, né? Bom, deixa eu falar aqui. Então você vem aqui e você compra o Free, né? Você vai comprar os cinco Frees, talvez todos os dias. De preferência. E você vem aqui e faz uma comprinha por dia. Beleza? Que vem... Geralmente vem bastante comida. Nessa compra que eu fiz não veio tanta comida. Mas veio, ó... Vem um fragmento do Kenzo. Vem um fragmento da King. O Kenzo eu tô comprando ele. Então pra mim é bom, né? Veio Experiência Azul também. Eu vou fazer três compras. Eu tô fazendo três compras todos os dias. Mas se vocês não querem gastar tanto, compra uma vez só. Aqui já veio uma, duas, três, quatro, cinco comidas. Seis comidas, né? Veio três fragmentos aí de personagens e veio cinco comidas. Cinco não, seis. Seis comidas. E assim vocês vão fazendo. Eu vou comprar três. E assim vocês vão fazendo todos os dias. E pra subir um pouco a priority de vocês. Deixa eu ver se tem alguma coisa aqui nos itens. É... Não, não tenho nada aqui nos itens. Eu vou vir aqui pra mostrar pra vocês. Ora, eu já tô com 1.456. Não é nada, tá? 1.456 pro vigésimo dia do servidor não é nada. Essa prioridade é muito baixa. Mas considerando que eu sou um free to play. É... tá razoável. Tá razoável. Não é... Não é a mais baixa de todos aí do servidor não. Né? Tem gente aí que tem nível maior do que eu. E... Com prioridade bem mais baixa. E olha que eu nem tenho tantos personagens assim. Eu nem dropei tantos personagens assim. Aí você vai subindo de pouquinho. Tá? Ó. 1.458. Beleza. Tá aí. Deixa eu ver. Tem um talent. Não. Só tem um de talent. Aquela dica que eu dei pra vocês. Ó. 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7. Tudo 7. Ah... Pra poder... A gente vai liberando mais rápido, né? O próximo nível. Artefatos. Eu já comecei a preencher os artefatos aqui, né? Já tem bastante coisa já preenchida. O que que vem aqui na atividade? Ah, tem o... Game Mar aqui. Beleza. Midas Touch. Comprei uma vez só. Ressources. Minigame do Ralph. Mystic Store. Esse aqui eu não quero nada. Completei aqui mais uma. Vamos ver se eu consigo... Opa! Ativement System. Beleza. Já foi ativado aqui. Ah... Onde você consegue as prioridades. Você consegue aumentar as prioridades rapidinho, né? Fazendo os eventos aí. Bom, deixa aí que eu vou fazendo de pouquinho. O que que aconteceu aqui? Aqui tem mais um pouco de... Recompensas. Challenge. Deixa eu ver. Clone Battle. Ah, só tem o Kyo aqui. Então... E a King. Eu vou pegar o Kyo mesmo. Ok, por enquanto não vou fazer nada. Depois eu faço a Trial. Bom, galera. Eu acho que o vídeo tá ficando um extenso demais, né? Eu vou parar por aqui hoje. Vou fazer alguma coisa. Deixa eu... Fazer mais uns raids aqui. De... 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 É... Material. Pra ver se eu consigo... Dar um loop aqui. Ainda nesse vídeo. Se eu consigo dar um loop no... No Steam. Provavelmente não, né? Vamos ver. Se vai dar certo. Se der, beleza. Se não der, paciência. A gente volta aí no próximo vídeo. Quando eu tiver com mais energia e tudo mais. Ah, falando em energia. Peraí, segura aí. Segura aí, malandro. Deixa eu ver se já saiu... O combo de hoje. Ó, o combo de hoje... Tá sendo... PGPPP. Então, vamos tentar aqui fazer... PGPPP. Eu vou aproveitar aqui... Não, vou aproveitar aqui não, porque aqui é difícil pra cacete. Vamos fazer aqui. Não, eu preciso do outro. Vou fazer aqui. Vamos ver se eu consigo, né? Vamos ver se eu consigo, né? Então... P... Z... P... P... Ah, foi da mãe. Morreu antes. Não era pra acontecer isso, não. Vamos ver. Pé... 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 Beleza, peguei o diamante. Já vou dar skip aqui. Pega uns cozinhão. Cadê? Pé... 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 P... Pé... O que eu estava fazendo mesmo, vamos ver se eu consigo dar Promote ainda aqui, faltar 8, 6, 4, foi demais, não era para gastar não, que saco, está vendo, você quer fazer as coisas rápido e acaba se lascando depois, foi, faltar 1, é, não vou conseguir, não vou conseguir, porque aqui eu só vou ter 3 e dificilmente eu vou conseguir 9 pedaços em 3 chances, 1, 2, ah, mas aí eu tenho uma carta na manga, como eu já consegui pegar, eu geralmente eu guardo essas energias que estão aqui, os amigos, eu geralmente guardo para, justamente, para eu no finalzinho do dia, eu pegar os diamantes, mas como eu já peguei, eu vou já pegar agora aqui, e já vou dar mais um Promote no Shin, ainda neste vídeo, para vocês seguirem acompanhando aí o meu desenvolvimento. foi, beleza, mais um Promote, e chegando no 42, ah não, eu vou continuar esse vídeo aqui para mostrar para vocês, seguinte, eu vou vir aqui no Challenges, Eventos, XP, vou fazer o XP aqui, pegar um pouquinho de XP e tentar deixar ele no 42, que aí eu já vou deixar ele roxo, deixa eu ver se vai ser roxo. O pessoal me perguntou aí, me mandou uma mensagem perguntando por que eu não deixo acelerado vezes 2, porque eu sou noob, viu galera, eu sou muito noob, eu não consigo fazer, quando está na velocidade aqui, ó, vezes 2, eu dou muito great, então eu sou muito noob, nesse negócio aqui, eu não consigo, não tenho coordenação motora suficiente para fazer tudo perfeito quando está vezes 2. eles, inclusive, eu não sei se vocês repararam, eles tiraram um evento que tinha, um campeonatinho que tinha de combo, né, que pô, eu gostava pra caramba daquele eventinho, que você, quanto mais você dava perfeito, né, mais você ganhava lá as recompensas que eles tiraram, não sei porque que eles tiraram esse evento aí, nunca mais teve, eu acho que a última vez que teve foi lá em novembro, outubro, nossa, faz muito tempo, eles tiraram. Muito ruim, mas tudo bem, vamos aqui, ó, ele tá, ah, beleza, era isso, é isso mesmo que eu queria fazer, eu quero dar upgrade nele aqui, vou ter o suficiente para deixá-lo 42, eu acho, já deixei 43, já usei tudo que tinha que usar, é, deixa eu aumentar já a skill, um, dois, três, beleza, nossa, eu dou mais uma, é, e vou vir aqui, vou dar promote nele, beleza, cheguei onde eu queria chegar, eu não vou deixar ele 16 agora, eu preciso pra ele começar o tunnel, ele precisa estar no 16, tá, fight soul dele, né, mas eu vou aqui, ó, eu tenho 30, já vou usar tudo, e vou usar 65 aqui de experiência, já deixei ele no 8, beleza, já é, já é meio caminho andado, né, até 16, já é meio caminho andado, pelo menos aí, eu acho que até mais uns dois ou três dias, pegando aí as, as garrafinhas azuis, ou os pozinhos de fight soul, eu já consigo começar com ele untando, né, que, pra mim é a melhor coisa, ó, já teve um, um, ativamente aqui, vamos lá, vamos entrar lá, já pegar, aumentar um pouco a priority, aí, 45, beleza, isso aqui eu vou fazer, eu não tenho pressa de fazer esses, apesar que é bom, né, mas eu não tenho pressa de fazer isso não, vou pegar aqui, ó, tô com 50 já, olha como subiu o meu power, hein, galera, agora, é, deixa eu ver se eu consigo, deixa eu ver esse cara aqui, tem 936, aí tem um Robert, né, bom, vamos tentar, tentar ganhar desse cara aqui, pegar duas posições aí no, no ranking, vamos ver como que o meu time se sai na arena, lutando contra esse, esse time, não matou, mas tá no outro, matou um, vou tomar um do Robert, ah, já era matou, mas tudo bem, lá, lutou, então, beleza, recupera a energia, a estratégia, na verdade, eu precisava ter começado já, ultando com, com sim, né, mas, eu vou chegar lá, não tem problema não, beleza, não matou, beleza, não matou, agora matou a maio, beleza, ai, não matou, ai, beleza, ai, isso que eu queria, é, a estratégia não tá de toda ruim não, apesar que tem uma diferença de power significativa, no começo, 3000 de diferença de power é significativa, né, é, bem alta, na verdade, e essa, essa, essa estratégia aqui só vai ficar bem efetiva, quando o meu shin, ele, tiver ultando logo no primeiro round, né, e eu mantendo a, a, a prioridade alta, vai me ajudar bastante, preciso manter a prioridade sempre alta, por isso que eu falo pra vocês, que a prioridade, eu sei que a prioridade não é tudo, mas, é, assim, no começo, quem tiver o primeiro ataque tem, já, já sai com grande vantagem pra, pra arena, né, ixi, esse vídeo vai ficar extenso pra boné, acabei me empolgando aqui, galera, vocês me desculpem aí, ah, eu vou fazer o clone com vocês aqui também, vou jogar isso aqui pra frente, e aqui, 47, 49, vou jogar pra cá, beleza, aproveitar aqui, faz tempo que eu não faço os vídeos de, da saga free to play, né, fiquei devendo aí pra vocês, não, não fiquem bravos comigo, tem gente que não tá curtindo, né, que eu já recebi várias críticas, de, do, das pessoas que não tão curtindo essa saga aqui, mas, poxa, eu tô recebendo, os elogios que eu tô recebendo, os poucos elogios que eu tô recebendo aí, nesse vídeo, elogio não, né, falando, pô, que legal, que bacana e tal, não é bem um elogio. É, poxa, eu fico contente, porque, de certa forma aí, é, a gente consegue, é, ajudar um pouco, um pouquinho, quem tá, querendo começar uma conta do zero, e, por exemplo, o Leandro Souza aí, me deixou uma mensagem hoje, né, bacana, falando que os filhos dele começou a, a jogar, né, e falou que faz tempo que eu não, que eu não posto a saga free to play, aí eu falei assim, ah, pô, deixa, deixa eu gravar um videozinho de free to play aí, e da saga, né, e vou postar, ó, pra vocês verem como eu levo muito em consideração aquilo que vocês, vocês colocam, lógico, né. Bom, galera, eu voltei aqui, é, vocês viram que acabou picotando aí o, o vídeo, né, eu falando pra vocês sobre, é, lá no, no Clone Battle, quando eu tava falando sobre que eu levo muito em consideração quando vocês colocam aí os comentários, né, é, eu não sei o que que aconteceu, já é o segunda, a segunda vez na edição do vídeo, é, eu vejo que eu perdi uma parte do vídeo, é, não sei se é o, o, o app que eu tô utilizando pra gravar os vídeos, que ele tá, quando ele dá 30 e poucos minutos, ele corta, né, ele perde, é, não sei o que tá acontecendo, eu preciso prestar mais atenção nisso, é, então eu perdi, tinha mais uns, tava no finalzinho, tinha mais uns dois ou três minutos de vídeo, então eu voltei aqui só pra finalizar, né, é, agradecer pra quem assistiu o vídeo até agora, peço desculpas aí que acabou cortando o vídeo, mas depois eu realmente finalizei ele, não fiz mais nada, é, eu só mostrei aí o, o, o pessoal do, do clube, né, então eu peço desculpas aí, é, sobre, sobre esse picote aí no, no vídeo, mas eu agradeço quem assistiu até aqui, é, eu peço pra quem, quem ainda não é inscrito no canal, pra quem se inscreva no canal, pra continuar apoiando, deixa um like maroto aí, conheçam também o, o canal do Igor Falcão e do Ômega, e do Som Ramones também, que tem feito aí, é, conteúdos, pelo menos uma vez por semana, feito conteúdos de coffee, beleza galera? É, desculpa mesmo pela, pelo corte aí, mas infelizmente eu não consegui recuperar, né, é, não sei o que aconteceu, ele realmente, uma parte do vídeo se perdeu. Bom, então eu vou ficando por aqui, até o próximo vídeo, falou! Bom, então eu vou ficando por aqui, até o próximo vídeo, falou! Tchau! 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 Tchau!